Pra todo o Brasil. Oi, seu Silva. Oi, rock. Dançava muito essa música. Nos países de 1930, seu Silva. Pensei que você dançava rock. Mas quem perguntou? Já estamos no ar, viu, rock? Tá bom, seu Silva. Muito bonito o retrato, seu Silva. Que retrato? Tá no start ali, seu Silva. É a foto do seu RG, né? É verdade, seu Silva. Sabe o que é RG? O que, seu Silva? Rock Gonçalo. Seu nome é Gonçalo, né? Gonçalo Rock? É verdade, é verdade. Ai, que foda. Gonçalo! Ô, senor. Quem vê, parece que isso tá roteirizado, né? Parece que a gente tá fazendo a abertura. Boa tarde, população! Deixa eu ver quem se encontra no momento. Deixa eu ver quem se encontra no momento. No momento, muita gente. Senhor Kud, Mo Silva, Roberto Marinho Traficante. É... O que mais? Litoral TV. Quem é esse? Nunca vi. Ah, não sei. Também não sei, não. Ah, só tem eles. Nossa, eles ficaram um tempão, ó. Esculhambando ali. Não tem o que fazer, não, esse povo. Nord. O que mais? Martins. Legios. Kevin. Segundo dia seguido na porta da emissora. Olha só. Cada dia aumenta mais a população na porta. Aguardando. Vai ter dia aí que não vai ter nada e vocês vão ficar aí passando frio na porta. Cada um com seus defeitos. Mateus 2040. Erika Bernardi. Instance of Geek. O Samuel de Mello ainda tá cobrando a igreja. A igreja filha da PUC, tá? Pague o que me deve, caralho. Qual é a dificuldade de fazer um Pix? Mas, Samuel, como é que a igreja tá te devendo, Samuel? Se a igreja não deve nem imposto, como é que tá devendo pra você? O que que você é? Você é o Papa? O que que você é? Você é um cardeal? Por que que a igreja tá te devendo, meu querido? Me explique. Cal Winchester. Seja muito mal vinda. Obrigado, desgraça. Biruta. Que mais porra? Passou direto o chat. Perdi o povo. Que desgraça. Desculpa a raiva, seu Silvio. Fica à vontade, Samuel de Mello, pra ficar puto aí, certo? Eu sigo aquele negócio de... Se tu tiver na lista, eu sei que tem live. Ah, o Kud tem as maracutaias dele, ó. Morangui Otol. Já vai começar. Ih, vai começar o tamanho da fonte, Roque. Meu Deus, seu Silvio, pra cego ver, seu Silvio. Mas vai começar não, era só brincadeira. Pera aí. Só começa com 60 pontos de audiência. João P, boa tarde. Dark. Emoji de óculos escuro, maciota. Niel Lábios de Mel, advogado calote. Lasmacudo. Mas que voz mais tesuda. A minha voz. Ou é a do Roque? Ô, seu Silvio. Pois não. Murilo Silva. Não era nada, não. Só gosto de te chamar. Tá bom, seu Silvio. Mari. McLovin. MK. É o Rick Bovo. Ah, Rick Bovo. Quanto tempo, meu querido. Heavy. Emoji de óculos escuro assinou o Marisol Premium. Desculpa se ando meio ausente, Mareço. Arrumei o que fazer. Opa, meu querido. Não se preocupe, não. Tá tudo bem. Desculpa nada, não. Mas volte, tá? Arrumou o que fazer. Veja só. Chamou todos vocês de vagabundo. Valeu, meu querido. Um abraço. Emoji de óculos escuro. Esse remido, nem eu aguentei esse remido. Vamos conversar, Rock. Já tá na hora. Oh, é 63 pontos. Tem um terremoto aqui, seu Silvio. Aonde? Terremoto? Por quê? É, o seu gemidão, seu Silvio. Ah, pensei que era o Lucena chegando. Chula Miranda. Eu acho que não posso ouvir essa live sem fone, né? Cal Winchester é nova aqui. Obrigado, desgraça. Esse programa é o que menos dá pra ouvir sem fone, Cal Winchester. Recomendo muito, tá? Carioca safado, obrigado. Vamos lá? Roda a abertura aí. Vamos lá nessa porra, nessa merda. Roda aí. Ai, que susto. Vai tomar no que teve e maleçou. Ai você, porra. Deixa eu ver se tá em looping, deixa eu ver. Vamos esperar. Vai lá. Vai tomar no que teve e maleçou. Ai você, cunha merda, vai. Que nada, tô assistindo pela TV. Lasma falou. Ah, então um abraço aí pros seus vizinhos, esses bandos de arrombado. Vou pegar leve. Ai, pra porra, seu barriga. Parou? Parou. Roda a abertura. Já está no ar. O programa tem tesão. Com os fregueses que estão em dia com o teu cu da felicidade. E com vocês, Silvio Seio. Aê, mas olha só, mas olha só. Ai, olha só, cadê eu, cadê eu? Tô aqui, olha eu aqui. Oi, auditório, aplausos. Aê, auditório, aê. Quanto tempo, quanto tempo. Muito boa tarde, senhores telespectadores, minhas colegas de trabalho, meus companheiros. Eu sou o Silvio Seios, pra quem não sabe, esses aqui são os meus seios. Veja só, estão muito arrepiados. Ah, ai. Estamos começando mais um programa. Tem tesão? Oi, oi. Agora, rock. Rock. Pera aí, só mais um pouquinho. Oh, Seu Silvio. Tá animado hoje, rock? Tô, Seu Silvio. Aliás, muito bonito, Seu Silvio. Obrigado, muito obrigado, meu querido rock. Essa sua camisa tá muito linda. Que camisa linda, rock. Obrigado, Seu Silvio. Camisa cor sim, cor, não, né? A famosa. Olha só, olha o cinto. Cinto do rock, tá quase no último buraco, ó. Tá usando o cinto no último buraco, rock. Tem que amarrar... Tem que amarrar a rodovia, rock. Não tá aguentando mais. A população tá respondendo sim e não. A população... Vamos mostrar a plateia, pra quem não conhece. Olha só, Seu Irmão Gêmeo. Aqui, o rock. Olha só, o The Rock. É pra amarrar as boas, Seu Silvio. É verdade. Veja, a gravata do seu irmão tá combinando com a sua camisa. Muito fida, né? Verdade, Seu Silvio. Veja quem tá aqui também. Tiago Leifert, que não deixou fazer raid na live dele hoje de manhã. Não permitiu. O que mais? A rainha... Nunca morra a rainha Elizabeth, nunca morra. Olha só, essa aqui, Juliana Bondi. Tá gripada, com o peito cheio. Tá cheíssimo o peito. Lucena tá aqui, meu amigo Lucena. Arthur Lucena. Do tamanho do Brasil. Tá aqui também, o homem mau. Bola! Todo mundo, olha só a plateia. Indignada, a plateia muito feliz, muito feliz. Olha só, muitas velhas, muitas idosas. Lindas, né, Rock? Verdade, Seu Silvio. Tá gostando, Rock? Tô adorando, Seu Silvio. Que bom, meu querido. Aplausos a gente. Agora, a população vai entrar pra participar. Já está na hora, eu não aguento mais. Vamos lá, vamos lá. Dar restart aqui, povo. Se prepare, povo. Se prepare. Muitas perguntas. Nós temos prontas pra vocês. Muitas perguntas. Olha só, aparecido nada do outro lado do palco. Como? Bora! Olha só, ninguém, por enquanto, né? Vamos abrir. Então, abrir palco, vou abrir. Somente, só participa. Lembrando, só participa quem está em dia com o teu cu da felicidade. Ou seja, só participa quem é sub da TV Marethol. Marethol! Ô, Seu Silvio. O que foi? O pessoal tá apressado ali. E eu com isso? Calma, bando de burro. Ainda não tá aberto, não. Cambada de merda. Agora, agora sim. Tá aberto. Tá aberto ou não tá o auditório? Tá muito aberto. Pode entrar. Entrem, entrem. Fiquem à vontade. Só entra sub. Quem não for sub, foda-se. Olha só, pra não travar a tela, eu acho que eu já vou fechar o palco, hein? Vou fechar. Fechei. Porque o FPS cai. O FPS cai. O FPS cai ou não cai? O auditório... Já caiu. Olha só, o povo todo. Nem vou ver quem entrou. Não vou nem aproximar a câmera lá, senão cai tudo aqui, a live. E eu não quero que caia. Certo? Quem entrou tem sorte. Quem não entrou, foda-se. Agora, vou preparar a pergunta. Já tá pronto, Rocky? Tô pronto, senhora. Ok. Então, vou pegar a primeira pergunta. Vamos ver, vamos ver. Começar com uma perguntinha que não é difícil, né? Já que tivemos aí o descobrimento do Brasil. 522 anos. Vamos fazer a primeira pergunta sobre este país, não é verdade? Vamos ver. Modificando as respostas. Ok. Enquanto isso, o povo se prepara. Tá. A pergunta é a seguinte. Em qual desses anos... Em qual desses anos não foi lançada uma Constituição da República Brasileira? A porta de número 1 diz que foi 1824. A porta de número 2 diz que foi 1891. A porta de número 3 diz que foi 1934. Agora, vamos lá, vamos lá. Para quem é novo, coloca aí exclamação porta 1, exclamação porta 2 ou exclamação porta 3 para escolher a porta. E eu já vou, hein? Não tem tempo não. Eu já vou escolher. Porque vocês ficam pesquisando, seus sacanas. Vocês são tudo é sacana. É ou não é, Rocky? É verdade, seu senhor. Muito sacana isso. É um bando de sacana. Já vou escolher a porta, hein? Não quero nem saber quem ficou de fora, não. Quem tá de fora tá pesquisando. Deixa eu dar uma olhada em quem tá. Porque tem gente que não sabe. Small e Kevin. Small e Kevin. Dole uma. Dole duas. Lá vai o Kevin. Qual é a porta certa? Lá vai. É a 1. A porta 1. 1824. Não era constituição da república. Era do império. Ah, ai. Essa foi boa, né, Rocky? Que foi boa, não foi? Oi, seu senhor. Começou as maracutaia, seu senhor. Não, não tem maracutaia nenhuma. Aqui é pra quem sabe de história. Ficou ali. Olha só quem acertou. O Brasil Pota. Óbvio. Ele tem Brasil no nome. Aqui ficou o belly do zap. Nord. Nord, com certeza, saberia essa. Nord é muito inteligente. Tem aqui o Instance of G, o Heavy Metal, o Alexandre Frota dopado. Emoji de óculos escuro. Kevin. Obrigado, desgraça. Parece, o comando não estava aceitando. O Kevin falou. Não posso fazer nada. Ah, ai. Olha lá, eu mandei duas vezes e não vai. E eu com isso? Todo mundo foi, menos você. Então, a culpa é sua, Small. Quem mais? Roberto Marinho Traficante. Pronto, são esses que sobraram. E agora? A próxima pergunta. Qual será a próxima pergunta? Emoji tá sem óculos, Heavy disse. Cheguei atrasado, que desgraça. Depois tem outra rodada aí, né? Se der tudo certo. Preparando aqui a próxima pergunta. Né, Roque? Você sabia essa última aí? Não sabia, seu Silvio. Você nem entrou dessa vez, né? Que pena. Entrei, mas eu errei. Você é muito burro, Roque. Sim, seu filho. Eu faltei o Mobral. Faltou, foi? Aham. Como eu participo da plateia? Não, a plateia fica lá atrás, meu amigo. Se você está assistindo aí no chat. Agora, a próxima pergunta é a seguinte. Onde fica a península de Kamachateka? Kamachateka. Porta de número 1 diz que é no Alasca. A porta de número 2 diz que é no México. A porta de número 3 diz que é na Rússia. Vai lá! Lala. Lelé. Lili. Cheira Loló. Ai, a música parou bem na hora, Roque, que eu confessei que eu cheiro Loló. Eita, seu Silvio. O povo está indo, o povo está indo. E agora? Agora! Olha lá. Estão indecidos? Lá vai o Heavy Metal. Está indeciso. O Heavy vai aonde? Passou pelo México. Vai para a Rússia. Qual é a porta certa? É na Rússia! Emoji de óculos escuros e Roberto Marinho traficante já tomaram os seus rabos. Tomaram no Rabão. Tomaram no Rabicó. É na Rússia! Já está afunilando. Já sobrou poucos ali. Poucos. Está funcionando os comandos tudo certinho, né? Então, ok. É o que vale. Agora! Essa você sabia, Roque? Não sabia, seu Silvio. Eu também faltei na sua geografia. Você fez até que série, Roque? A primeira, seu Silvio. Poxa, meu querido. Depois eu vim trabalhar com você, seu Silvio. Mas você é burro demais. Eu não sabia que você era tão burro. Senão eu não tinha te contratado, não. Eu trabalho com você desse cor de dá, seu Silvio. Ah, então tá bom. Próxima pergunta já tá prontinha. Quantas tiras existem na bandeira dos Estados Unidos? Porta de número 1 diz que tem 12. A número 2 diz que tem 13. A número 3 diz que tem 14. Bora! O Kevin não tá indo, não? Por quê? Kevin, você colocou duas exclamações, Kevin. É uma só. Tenta de novo. O Kevin tá com a escoliose da mais perigosa. Olha as costas dele. Ele tá com inchaço no pulmão, Roque. Agora! Aplausos à vitória. Pronto. Agora! Qual é a porta certa? É a 2! Boa! Todo mundo acertou, todo mundo. Ô, seu Silvio. Diga, Roque! Eu sabia que era pra ter 100 listras na bandeira dos Estados Unidos. 100 listras? É. Por quê? O seu Silvio lá e falou, tira, 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 seu Silvio. Eu nem entendi, Roque. Quantas tiras tem na sua camisa, Roque? Nem eu sei, seu Silvio. Depois a gente conta. Vou contar. Quem entendeu a piada? Eu não entendi, não. Vamos pra próxima pergunta, Roque! Vamos ver agora. Essa, ah, essa aqui vai afunilar. Essa, meu amigo. Você deve saber, Roque, essa aqui, viu? Eu acho que sabe. Será, seu Silvio? Talvez. Obrigado, desgraça. Obrigado! Quem é? Lucena! Saudades de Lucena! Pronto. Próxima pergunta já tá preparada. É a seguinte. Prestem atenção. Quanto pesa o Faustão e o Eric Jacquin juntos? A porta de número 1 diz que é 198 quilos. A porta de número 2 diz que são 208 quilos. A porta de número 3 diz que são 208 quilos. A hora! 18, 18. Desculpa. A hora, vai! Vai, vai, vai! Vai! Onde vai, vai, vai! Vai! Onde vai, vai! Vai! Onde vai, vai! Vai! Onde vai, vai, vai! Onde vai, vai! Diga, Roque. Mas é antes ou depois da bariátrica, Silvio? Atualmente. Atualmente. Qual é a porta certa? É a 1! O Kevin, infelizmente, tomou no rabão dele. São 198 quilos, Roque. O Faustão atualmente tá pesando 75 quilos só, sabia? Tá seco. É, ele tá muito seco. E o Jacquin tá pesando 123 quilos. Então soma aí. Ok? Não chega nem a Lucen nesse peso. Ó, o Chula Miranda. Nunca que ele pesa 75. Mas peraí, tá errado, não tá? 123? Ah, não, tá certo. Sou meio errado. Roque, apresenta aí que eu vou acender a luz. É porque eu não tô enxergando nada. Aí eu já não tô mais vendo as respostas aqui. Apresenta aí, já volto. Tá bom, tá bom, tá bom. Vai lá, Silvio. Tão gostando, Platéia. Aí, ó. Léxalo, Maracutaia, Silvio. Ai, meu Deus. Aí, a ponta chegou, Silvio. Aí, ó. Atrasado, mas cheguei. Já cheguei, já cheguei. Aí, ó. Lucena disse, se o Faustão pesar 75, eu peso 50. Não, Lucena, você pesa 500. O Faustão fez a bariátrica e você não fez nada. Você fez só o bar. Viu? Não venha, não. Não venha se comparar com o Faustão, não, que você é obeso. Ó você aqui, Lucena. Aqui. Ó você aqui, Lucena. Tá aqui. Viu? Não venha, não. Olha quem sobrou, ó, aqui. O Nordspear, Heavy Metal, Brasil Pota e Inglaterra. Instance of Geek. Juscelero da puta. Obrigado, quem mandou áudio. Carioca safado, valeu. Agora, próxima pergunta. Hum... Será que eu já coloco as difíceis? Hum... Seu Silp. Tá, eu já vou colocar essa aqui, então. Quero nem saber. Essa vai ser difícil, hein? Se preparem logo aqui antes. Desde já. Já se preparem. Essa talvez você saiba, Rocky. Que você frequenta esse tipo de coisa. Isso, seu Silp. Então eu acertaria, seu Silp. Uma pena, né? Que você não tá participando. Quem manda ser burro? Sabe nem entrar no jogo, quanto mais responder. Eu sou idoso, meu Silp. Foda-se. Agora, próxima pergunta é a seguinte. Qual desses bichos juntos, no jogo do bicho, dá uma soma igual a 30? Tá, a porta de número 1 diz que é o porco e o galo. A porta de número 2 diz que é o cavalo e o pavão. A porta de número 3 diz que é a vaca e a borboleta. A vaca! A vaca! Oi, oi! Cadê? Vocês estão fazendo conta? Que demora é essa? Mande o comando! Ih! Estão fazendo conta! É, seu Silp. Fecha a porta, seu Silp. Olha que eu vou fechar. Heavy, tá indo. Estão fazendo conta. Vou escolher a porta. Qual é a porta certa? É muito... São tudo sacanas, né? Esse povo tá aqui. Não é possível, não. Olha lá. Tudo fazendo continha. Estão verificando a tabela. A porta certa... É a 2! Cavalo e pavão! Heavy tomou. Tomou no rabão do pavão o Heavy. Sobrou o Brasil Pota e Instance of Gear. Aí, auditório. Aplausos para eles. Sobrou o Brasil Pota e Instance of Gear. Aplausos para eles. Aplausos para eles. Sobraram 2. Pois é, é o pavão e o cavalo. Deixa eu ver aqui. O cavalo é o 11 e o pavão é o 19. Dá 30. O porco é o 18 e o galo é o 13. Dá 31. Vaca é 25 e borboleta é o 4. Dá 29. Entenderam? Sim! A população tá gostando? Sim! Tá gostando muito? Sim! Tá gostando demais? Sim! Rock? Oh, seu filho. Tô chegando, Rock. Ai, seu filho. Quem disse que não? Quem foi o merda que disse que não? Bora escolher o pêssego? Então vamos. Torcer pra ter pêssego, né? Bora! Brasil Pota e Instance of Gui. Se aproximem da mesa. Lá vai o Silvio Seios. Lá vai. Agora! Agora! Vamos lá. Câmera, venha. Câmera close. Agora, Brasil que assiste. Agora os dois. Cada um vai escolher um pêssego. Foco nos pêssegos. Parece os meus seios. Instance of Gui e Brasil Pota. Podem digitar aí no chat qual pêssego vocês querem. Entrem num consenso, certo? Que a gente vai decidir. Brasil Pota já escolheu o dois. Então o Instance of Gui, que é lento, ficou com o um. Vamos começar pelo um. Vamos ver se tiver o pêssego aqui. Ele está classificado para a próxima etapa. Será que está aqui a berinjela dentro do pêssego? Será? Não, não é pra aplaudir não. Sim! Então vamos ver agora. Abre o pêssego de número um do Instance of Gui. Abre aí! Abre. Bora! Não quer abrir, Roque! Roque, não abre aqui! Vou pegar a faxa. Vai pegar lá. Está podre. Abre aí. Abriu. Não tem nada! Será que tem? Olha. Isso aqui, para quem assiste, já sabe. Tem um histórico de não ter nenhum pêssego. Que isso aqui já vem com problema. Vamos ver, Brasil Pota. Se tiver, você está classificado aqui. Se não tiver, você está lascado. Então abre o dois. Vamos torcer. Vamos torcer. Vamos torcer. Será que tem a berinjela dentro do pêssego? Será? Nada aconteceu, viu, Roque? E agora? Ainda bem que eles não foram embora. Vamos abrir de novo agora. Vamos ver. Essa parte não aconteceu. Certo? Abre aí o um para ver. Abre o um. Vamos ver. Não tem nada. Agora, se não tiver de novo, o que a gente faz, Roque? Eu vou ter que fechar a live. Vamos abrir agora o dois. Ô, Bubabr. Alguém liga para ele aí, o Bubabr, que fez o jogo. Vai tomar um coteiro e maresou. Ô, Bubabr. Ajeita o jogo aqui, por favor. Cadê a berinjela, Roque? TVzinha arrombada. Tá no cu de quem? Tá no cu de quem? E agora, seu senhor? Agora a gente vai embora mais cedo, né? Acabou a live. Muito obrigado. Brasil Pota disse... Ô, o Instance of Gui disse... Eu vou ter que sair, TVzinha. Então acho que ele vai dar o lugar para o Brasil Pota. Será que ele vai ser generoso? Vamos testar aqui mais uma vez. Obrigado, desgraça. Legios, bota 50 centavos de ficha que ela aparece. Abre. Ó, nada. Abre de novo. Marisol Dalbota! Nada de novo. O que que eu posso fazer? Faltou a berinjela, Roque. Ó, os dois... Os dois estão brigando, hein, ó. Chamaram pra briga. E agora, seu senhor? Agora a gente vai embora, Roque. que eu não aguento mais, não. Olha lá. Aê! Foi na número 2, Brasil Pota. Que sorte. Olha, os dois estão... O Heavy disse rinha de virilha. Apareceu a berinjela, Rock. Diga. Eu tô surdo, seu Silvio. Por que? Tá surdo? Desculpa. Você queimou meu aparelho, seu Silvio. A berinjela aparece quando quer. Brasil Pota tá classificado. Brasil Pota. Esse qual que é? Esse é o Maze, os dois. Aplausos, Brasil. Tem que remover aqui o Instance. Off-Gee. Pronto. Tchau, meu querido. Tchau. Lá vai ele embora. Lá vai. Diz que ia embora e foi. Brasil Pota classificado. Ok. Vamos para o próximo jogo do Tentezão. Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. Aê. Por que eu tô de costa? Pronto. Virei. Brasil Pota. Disse que também tem que sair. Então vamos rápido. Vai. Escolhe o número. Bora, 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 bora. Qual será que ele vai escolher, Rock? Olha o boneco dele. Que bonito. 2. Ele escolheu o 2. Abre. Abre. Eles são todos atrasados, né? Abre o 2. Se tirar 4 pêssegos, ele ganha 50 mil. A turma laca. 50 mil. Ele já escolheu 10. Já escolheu 10. Vamos abrir. Abre o 10. Merda. Já tomou no rabo que se tirar 4 merdas, ele é banido da live, viu, Rock? É banido da live. Mais um número, meu querido Brasil Pota. 6. Ele escolheu o 6. Abre. Merda. Ih, Rock. Será que ele vai? Será que ele vai de comes? Hein? Rock, você tá aí? Eu tô queimando, seu seu. Tá morrendo, Rock? Tô te vendo muito baixo, seu seu. Entendi nada. Mas tô te ouvindo, seu seu. Não tá me ouvindo, não? Não. Meu pau no seu cuzão. Ele escolheu o 11. Abre aí, abre. Puta que pariu. Se o Brasil Pota tirar mais um cocô, ele é banido da live, Rock. Só falta um cocô. Ele disse que tá tão apressado aí, ele vai embora mais cedo, que a gente vai banir. Agora, vai. Escolha o número. Ele escolheu o A. Não tem A no painel. É pra escolher um número, o Brasil Pota. 1. Ele escolheu 1. Momentos de tesão no Tem Tesão. Então, abre o 1. Aê! Alívio. Alívio, Brasil Pota. Alívio. Se tirar dois pêssegos, ganha. Se tirar uma merda, vai embora. Mais um no muro. Diga, Rock. Ele tá no gatilho, seu seu. Tá no gatilho, né? Sassazinha chegou. Escolheu o 4. É agora, Rock. É agora. Vamos ver. Abre o 4. Prêmio surpresa, Brasil. Qual será o prêmio surpresa, Rock? Eu não sei. Se eu seguir no contato. Vamos ver. Abre o prêmio surpresa. O que que é? É um raco. Olha, ele ganhou o raco. O prêmio surpresa. Aplausos. Prêmio muito fida. Ele falou que porra é isso. Ele falou com o prêmio. Ganhou o raco, Brasil Pota. Maravilhoso. Aplausos ao Titão. Onde que entra? Não sei, meu querido. Aí é com você. Você quer manual de instruções também? Vocês também querem tudo na mão, né? Impressionante. Poxa. Vamos, Brasil Pota. Eu sei que você não tem tempo. Escolha, por favor. Mais um número. Boa tarde, Madim Buba. Sete. Agora, Rock. E agora? Será que ele vai embora? Será? Abre o sete. Abre o sete. Vamos logo. Abre o... Atumalaka! Ganhou 5 mil Atumalakas, Brasil Pota. É a nossa moeda aí, pra quem não conhece. Certo? Mais um número. Oito. Ele escolheu oito, Rock. Tá gostando, Rock? Adorando, Chelsea. Tô vendo. Abre! Ah, Atumalaka de novo! Mais 5 mil Atumalakas na sua conta, meu querido. Já tá com 10 mil no total, hein? Mais um número, Brasil. Obrigado, desgraça. 100 pontos de audiência. Muito obrigado. Ele escolheu o 12. O número 12 agora, Rock. Abre. Pêssego! Agora, ele tá numa situação crítica, Rock. Se ele tirar um pêssego, ele ganha 50 mil Atumalakas, mais os 10 mil que ele já tem na conta. Se ele tirar uma merda, ele toma um ban. Ele disse, meu Deus, escolha um número, meu querido Brasil Pota. Vou morrer do coração, ele falou. Nunca morra, Brasil Pota, por favor. Vamos, Brasil. O povo tá mandando sugestões lá pra ele. Ele escolheu o 5. Vamos abrir a número 5. Pêssego! Aê, Rock! Rock! Ele ganhou! O Brasil ganhou! 50 mil Atumalakas! Mais 10 mil que ele tirou no painel. 60 mil Atumalakas para o Brasil Pota! Oi! Tá rico, seu filho. Vamos ver a expressão dele, ó. Ele tá tão feliz. Parece aquela atriz, a Vera Holtz. Sabe a Vera Holtz da Globosta? Tá aqui. Boa, Brasil Pota! Vamos ver agora. Obrigado, desgraça! Ele mandou 100 bits em troca! Obrigado, meu querido. Que bela troca. Veja só. Vamos ver o que tinha no número 3. Tinha muita gente sugerindo o 3 pra ele. Vamos ver o que tinha. Tinha a minha pica. Olha, a minha pica tava no 3. Vamos ver o que tinha no 9. Com certeza era o Cocô. Olha lá. O Cocô tava no 9. Boa, Brasil Pota! Obrigado pela sua participação. Ok, meu arrombado! Eu gosto de expulsar, ó. Eita, peraí. Olha lá, foi embora. Foi arrebatado! Agora, Brasil. Obrigado. Um abraço, Brasil Pota. Bom trabalho, ou seja lá o que você for fazer. Vamos para mais uma participação do auditório? Vamos! Sim! Você quer mais, Roque? Ou não? Você tá bem, Roque? Ai! Ah, não vem não com as suas doenças, não. Tá bom, seu Silvio. Tá falecendo na manhã de hoje. Vamos ver. Tá tudo preparado. Tem mais perguntas. Nesse aqui eu não vou deixar entrar muita gente, não. Senão... Senão a gente não termina nunca. Boa noite, Bárbara! Vamos lá. Abrir. Abrir palco. Somente subs, ok? Entrem! Podem entrar no programa Tentezão ao vivo. Somente para subs. Olha lá, já entrou um monte de gente. Já tá bom. Já está ótimo. Senão não acaba nunca. Já tem... Só tem 36 minutos de live? Nossa, muito pouco. Dá tempo. Dá bastante tempo, né, Roque? Depois eu mostro ali quem entrou. Senão o FPS cai. Se eu me aproximar muito, a live cai. Certo, meus queridos? Quem já tá se vendo ali, já fica à vontade. Vamos para mais uma pergunta. Ok. Deixa eu ver em qual que eu parei. Tá. Essa é boa. Já vou preparando. O povo tá gostando? Bora. A pergunta é a seguinte. Pequeno dia, tem gente reclamando. Aqui não entrou. Foda-se. Não é pra ser fácil. Se fosse pra ser fácil, era fácil. Mas como não é fácil, é difícil. Frase enviada por Marion Sérgio Cortella. A pergunta é a seguinte. Qual desses personagens da escolinha do professor Raimundo não morreu? A porta de número 1 diz que foi a Catifunda. A número 2 diz que foi o Patropi. A número 3 diz que foi o Seu Geraldo. Bora lá. Espera aí. Calma. Pronto. Podem ir. Vamos lá. Vamos. Olha lá. Tá indeciso. Chula Miranda foi no Patropi. Qual é a porta certa? É o Seu Geraldo, Chula. Perdeu sozinho. Ela gritou não. Corrido, Seu Senhor. Ela gritou não. Deixa eu conferir, Chula. Você colocou exclamação porta 2, viu? Pelo que eu tô vendo aqui. Ué, ela colocou 3 mesmo, Rocky. Mas que negócio estranho é esse? Como é que ela foi parar no 2? Eu tô vendo aqui mesmo. No comprovante que ela colocou exclamação porta 3. E o boneco dela foi pro 2, Rocky. O que que é isso, hein? E aí, Seu Senhor. Eu me planejava com o Seu Senhor. Não sei o que que aconteceu. Eu tenho que passar um relatório depois pro Bubba BR. Pra ele ver tudo que tá de estranho aqui. Eu vou ter que fazer. Ai, é muita coisa nesse jogo. Né, Rocky? Verdade, Seu Senhor. Todo dia uma maracutaia, Rocky. Mas não é culpa minha não, Chula. Obrigado, desgraça. Deixa ela entrar de novo. Não tem como. Seu Senhor, se eu abrir, vai entrar ela e mais 30 pessoas. Não tem como, infelizmente, Chula. Mas por esse erro, eu vou te dar 5 mil a tua malaca, Chula Miranda. Tá bom? Certo? 5 mil. Anota aí, Rocky. Senão eu se esqueço, beleza? Por favor. Tá bom, Moça Silva. Anotaram. Agora. Essa aqui é boa. Essa é muito boa, Rocky. Essa é boa demais, meu querido. Concentração pra não errar. Não pode haver erros nesse programa. Nunca teve erro aqui, sabe? A pergunta é assim. Quem é que tá mandando sim e não, hein? O auditório mais bipolar do Brasil. Valeu, Luke Kido. A pergunta é a seguinte, hein? Qual cavalo ganhou no programa Corrida de Cavalos, episódio 13, da TV Maressol, aos 37 minutos e 28 segundos? A porta de número 1 diz que foi o cavalo de número 1. A porta de número 2 diz que foi o cavalo de número 3. A porta de número 3 diz que foi o cavalo 5. Vai. 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 Essa é só pra quem assiste as lives, né, Rocky? Pra quem assiste as corridas de cavalo da TV Maressol. Verdade, que se eu sei. Olha lá. O povo tá indo. Essa não tem nem como pesquisar. Todo mundo indo nos VOD lá. Olha lá. Esse peidinho tá indeciso. Ele tá indo onde a maioria foi. Então eu vou perguntar. Alguém quer trocar ainda? Vou perguntar, hein? Esse rock tá muito animado. Tô gostando dele. A Bárbara falou. Small tá indo na 2. O Small tá vendo, ó. O Small é muito sacana. Ele vai na 1. Olha lá. Então eu vou perguntar. Qual é a porta certa? É a 2 que tá indo pra onde, Marcelo? Sai daí, Marcelo. O Marcelo sumiu. Você foi pra onde, Marcelo? Caiu em outra dimensão. Vou arrebatar. Olha lá. Olha lá. Quem sobrou foi o emoji de óculos escuro, o Roberto Marinho traficante e o Biruta. Marcelo tomou no rabo aqui. Eu tô com o seu rabo. Tomou no rabo. Desapareceu. Foi pro inferno. Já podia ir pro pêssego, né? Mas vamos fazer mais uma limpa. Bora. Bora pro funil. Tem muitas perguntas ainda. Ai, meu Deus. Deixa eu preparar aqui. Ah, é. Tá gostando, Rock? Tô adorando, seu filho. Ah, meu querido. Eu adoro ver a sua alegria. Você é um homem muito feliz, né? Com tudo que tem. Muito realizado. É verdade, seu filho. Que bom isso aí na vida. Vamos lá. Agora, a pergunta é a seguinte. Qual desses não trabalha no programa do Ratinho? A porta de número 1 diz... Peraí. Ah, tá. A porta de número 1 diz que é o Alvino Batista. A porta de número 2 diz que é o Eduardo Mascarenhas. A porta de número 3 diz que é o Luiz Carlos Ribeiro. Agora. Não sei se digo se não. Se não, mas vem que eu vivo. Se não. Isso, meu querido Mahatma Gandhi. Tá com fome, Mahatma Gandhi? Já almoçou? É só sub, meu querido. Xereca Furiosa. Um abraço. Tá aí. Tá todo mundo indeciso. Rock! Essa você saberia, Rock? Pô, seu filho. Acho que eu sei, seu filho. Você acha que sabe? Eu não vou contar, né? Não conte, não. Alguém quer trocar? Lá vai o Roberto Marinho Traficante. Ele vai com a maioria? Ele vai com a maioria. É um cagão mesmo, né? Podia ganhar sozinho, ó. Ih, Roberto. Você vai querer ganhar sozinho ou não? Você vai com o povo? Porque se perder, perde todo mundo, né? Mas é um medroso, mano. Reformula, seu filho. A pergunta. Por quê? Não, eu não vou reformular. Não, recapitulou. Ah, repetir. A pergunta é... Qual desses não trabalha no programa do Ratinho? Eu vou perguntar logo antes que eles pesquisem. Qual é a porta... Ela vai o emoji e fala outra porta. Ih, rapaz. Qual é a porta certa? É a 3! Não sobrou ninguém, Rock. Caixinha. Obrigado. Caixinha, Rock. Obrigado. Oh, seu senhor. Morrendo, Rock. Eu acho que a 1 ali é o faxineu do seu senhor. Não, a 1 é o Sombra. Alvino é o nome do Sombra. Eduardo Mascarenhas é o Xaropinho. E o Luiz é o Rodela. Rodela morreu! Sim, morreu! Rodela não trabalha mais no Ratinho. Ele morreu! Como é que chama o Rodela mesmo? Deixa eu dar uma olhada aqui que eu esqueci. É o Luiz Carlos Ribeiro. Era o Rodela. Faleceu, meus queridos. E vocês também faleceram, porque não sobrou ninguém. Valeu, Mahatma Gandhi! Pegou o dinheiro da janta aí, que ele não vai jantar, né? Para dar sub. Obrigado, meu querido. Um abraço! Deixa eu dar uma olhada aqui se ainda tem pergunta. Eu tenho 3 perguntas ainda para fazer. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir rapidinho, para entrar pouquíssimas pessoas. E aí, a gente faz essas últimas perguntas. Ok, auditório? Então, fiquem atentos. Vou abrir rápido e já vou fechar. Vai lá. Ok. Aberto. Fechado. Já fechei. Entrou quantos? 3? Entrou 3 pessoas. Eu acho que eu vou abrir mais um pouquinho, hein? Será que eu abro? Vou abrir. Bora, última chance. Pronto. Fechado. Vamos ver quem está lá. Entrou. Marcelo entrou de novo. É um sacana mesmo. Eu não sei com isso, seu filho. E o mojo de óculos escuro, o Jonatas, Kevin e o Mahatma Gandhi conseguiu entrar. Pronto. Temos 3 perguntas, certo? Vamos ver se alguém se classifica. Deixa eu ver. Certo. Preparando aqui. Ainda temos um pouquinho de tempo, Rocky. Não adianta mais colocar participar, que eu já fechei a porta. Poxa, seu filho. O que foi, Rocky? Espero que eu não seja arrebatado de novo. Não, tomara que não. É impossível entrar nesse inferno, a Mari disse. Um dia eu vou abrir para um monte de gente, até o meu PC explodir, certo? Um dia. A pergunta é a seguinte. Em que ano morreu o cavalo filho da puta? Aquele mesmo. O cavalo filho da puta. A porta de número 1 diz que foi em 1812. A porta de número 2 diz que foi em 1821. A porta de número 3 diz que foi em 1835. Peraí. Podem ir. Podem ir. Podem ir. Vamos dar uma olhada aqui no pessoal. Pode mandar o comando, viu? Bora. Lá vai o emoji de óculos escuro. Lá vai o litoral TV ao Marcelo. Lá vai o rocker. Ô, seu filho. Lá vai o Mahatma Gandhi. Lá vai o Kevin. Lá vai o emoji de óculos escuro. Foi para a porta 2. Qual é a porta certa? É a 3. 1.835. Foi a morte do cavalo filho da puta. Sobrou o Jonatas e o Litoral TV. Mais uma pergunta? Acho que eu vou fazer mais uma. Estou nem aí. Tem pergunta sobrando hoje. Essa é fácil. Essa é a penúltima pergunta, certo? Eu vou fazer até esgotar as perguntas. Ok. Cheiro de bunda aqui, seu Silvio. O Jonatas diz. Quem é que está fedendo a bunda no estúdio, hein? É você, Marcelo? É você, Marcelo. É mentira. A pergunta é a seguinte. Deixa eu ver. Em qual dessas emissoras o Gilberto Barros não foi? Porta de número 1 diz que é a Globo. A número 2 diz que foi no SBT. A número 3 diz que foi na CNT. Agora, vamos lá. Bora, Jonatas. Lá vai. O Litoral trocou. Foi na CNT. O Jonatas está no SBT. E agora? O Jonatas foi para a Globo agora. Foi para a Globosta. Quer mudar? Algum dos dois quer mudar? A pergunta é. Em qual dessas emissoras o Gilberto Barros não foi? Vão trocar? Dole uma. Olha. Dole duas. Lá vai o Jonatas. Lá vai o Jonatas. Lá vai o Jonatas. É um medroso mesmo. Dole três. Qual é a porta certa? Jonatas, se descida, porra. Você vai ficar na Globo, Jonatas? Ou vai para a CNT? Eu vou dar chance. Fecha a porta, seu céu. Está demorando um monte. E aí, Jonatas? Eu ia fechar, mas ele foi para a CNT. Agora voltou para a Globo. Pessoal, está tentado. Está cheio de tesão, Rock. O Jonatas vai ficar aí mesmo, então, né? Tá bom. Qual é a porta certa? Dou-lhe uma. Tá bom. A porta certa é a CNT. A pergunta é qual é a emissora que o Gilberto Barros não foi. Não é que não trabalhou. No SBT, ele já foi lá, no Teleton. Né, Rock? Na Globo. Ele já trabalhou na Globo também. Então, ele foi na Globo. Na CNT, ele nunca pisou lá. É. Não é verdade? Pode ligar para ele e perguntar. Ah, mas eu não vou aceitar isso, não. Litoral TV ganhou. Não vou aceitar, não. Aceito. Não, porque você está aqui comigo, Litoral TV. Obrigado, desgraça. Não, não, não. Ele não sabe as perguntas e muito menos as respostas. É verdade. Mas para não ficar maracutaia do elenco ganhar, não faz sentido. Eu vou abrir mais um pouquinho e vou fazer a última pergunta. O que vocês acham? É justo? Vou fazer a última pergunta que ainda resta. É, o Litoral vai ganhar o cachê dele. Ele não merece ganhar prêmio, não. Vou abrir. Vai lá. Por isso que eu dei chance para o Jonathan. Mas o burro não percebeu? Bora lá. Abri palco mais um pouquinho para a última pergunta. Ok, está aberto. Está fechado. Entrou o Caio Alexandre, entrou o Sr. Cablar, CBB e Xereca Furiosa. Certo. Agora sim, a última pergunta. É a eliminatória. Eita. Está preparado? Agora se o Marcelo ganhar, deixa aí que eu não vou fazer mais nada. Eu nem entrei, Sr. Cabra, CBB. Você está ali, Bruno. Você vai continuar ali. Permaneça. Bora lá. Trocando as respostas. Ok. Última pergunta do dia é a seguinte. Qual dessas cidades não fica na Flórida? Porta de número 1 diz que é Orlando. A porta de número 2 diz que é Cuseta. A porta de número 3 diz que é A TAMPA. Bora. A TAMPA. A TAMPA. A TAMPA. A TAMPA. A TAMPA. Um abraço seu. Xereca foi na tampa, Caio foi em Orlando. Qual é a porta certa? Alguém vai trocar? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. O povo tá indo na tampa. É cuseta! A tampa fica na Flórida. Marcelo, de novo, Marcelo. Nunca mais eu te chamo aqui, viu? Eu sabia, seu senhor. Por que você não foi na tampa, hein, Marcelo? Porque não, fica na Flórida, seu senhor. Meu nome tá ao contrário. Caio Alexandre, já que o litoral faz parte do nosso elenco aqui, então obrigado, viu, Marcelo? Você ganhou o seu cachê. Vamos colocar o Caio Alexandre na final. Fica merecido. O Marcelo veio com um saco de lixo, ó, enrolado no corpo. Justo, seu senhor. Justo, né? Obrigado, Marcelo, por ser o nosso café com leite. Vou te expulsar aqui, ó. Tchau, galera. Gostou da tampa? Não gostei, seu senhor. Tchau. Olha lá, ele me enganou embora, ó. Ó, foi embora. Caio Alexandre, classificado! Bora lá, bora para os painéis. Vamos para os painéis. É bom que não foi para o pêssego, graças a Deus. Venha para os painéis, Caio Alexandre. Pronto, Silvio posicionado. Caio chegou, parece o professor Raimundo. Olha o nome dele, todo o contrário. Aí, vamos girar, vamos girar. Aê, girando, girando o nome do Caio Alexandre. Pronto. Um número, meu querido. Nordspir diz que a tampa é Santos dos Americanos. Número 12. Abre o 12. Ih, olha o nome dele mexendo. Abre o 12. Mas, Rocky, eu não te expulsei da live, não, viu? Foi só do jogo. Tá bom, seu senhor. Abre. Atumalaca! É mesmo, esse é o professor Rabudo, né? Olha ele aí, do nosso programa, da escolinha do professor Rabudo. Caio Alexandre ganhou 5 mil atumalacas. Se você tirar 4 pêssegos, você ganha 50 mil atumalacas. Tá bom? Próximo número. Bora, que eu não tenho tempo. 4, ele pediu 4, Rocky. Agora, vamos ver. Abre o 4. Pêssego! Tá com sorte. Ele tá com sorte. Próximo número. População tá torcendo pelo Caio Alexandre. Número 9, ele escolheu. Abre o 9. Prêmio surpresa! Esse aqui, meu amigo. Eu só fiz um prêmio surpresa, que foi o Raco, né? O Brasil Potas já ganhou. Então, esse outro aqui é surpresa até pra mim, certo? Eu também não sei o que que é. Então, safoda-se você. Amanhã eu te conto qual que é. É surpresa pra todo mundo, ninguém sabe. Até pra Deus. Acabou os carros, nem Deus sabe. Acabou os carros já. Concessionária fechou. Bora! Próximo número. Manda a tua malaca? Não! Foda-se! Só tem um prêmio por dia. Sete! Abre o set! Agora, a minha pica. Pronto, a minha imensa pica você ganha. Tá aqui pra você, ó. Minha cacetona. Você ganhou o carpano. Minha pica enrolada no pano. Parabéns, Caio Alexandre. Aplausos. Ganhou o meu carpano. Toda vez essa, né, Roque? Não muda nunca essa. Faz uma piada, seu filho. Quem foi que deu esse grito aí? Foi o Liminha? Olha, ele disse agora. Ah, tá bom. Agora é o 10. Abre o 10. Atumalaca! Pronto, você já tem um total de 10 mil atumalacas. Parabéns, Caio Alexandre. Próximo número. Ele tá com sorte, né? Tá tirando só coisa boa. Não tirou nenhuma merda. 10 mil na conta dele. Número 2. Abre o número 2. Abre aí. Pêssego de novo! Ele tá com sorte ou não tá, Roque? Tá, eu sei. Tá mesmo, né? Tá ou não tá o auditório? Sim! Poxa, eu não tenho dinheiro não pra ficar distribuindo assim. Próximo número. Próximo número. Número 5 hoje. Como assim? Número 5 hoje. E amanhã? Você vai querer qual? Abre o 5. Toma, merda! Toma aí! Já tirou uma merda. Mas ele tem dois pêssegos, Roque. Será que ele vira? Será que ele vira? Mais um número por gentileza, meu querido Caio. Tem o Caio. Mas tem também o Levanto, que é irmão dele. Número 6. Ele pediu 6. Agora abre o 6. Abriu. Merda! Se ele tirar mais duas merda, ele é banido, Roque. Se ele tirar mais dois pêssegos, eu ouvi seu sobrinho, Roque, gritando. Tá tudo bem com ele? Tá sim, seu cinto. Que bom. É o Roquinho, né? Próximo número, Caio. Abre o 8 nessa desgraça pro bis parar de encher. O bis tá te incentivando, né? Pois tomara que tenha merda aqui. Se tiver merda, você quebra ele na porrada. Abre o 8. Pêssego! Vai ter que dividir o prêmio com o bis agora, viu? Porque ele mandou a calboa pra você, Caio. Próximo número. Se tirar mais um pêssego, ele ganha 50 mil atumalacas. Bora. Próximo. Só falta três números. O povo tá mandando sugestões. Número 11. Agora ele pediu o 11, Roque. Abre. Merda! Agora ele tá na roleta russa, Roque. Se ele tirar um pêssego, ele ganha os 50 mil atumalacas. Se ele tirar a merda, ele é banido da live. Só tem o número 1 e o número 3. É só o pêssego e a merda que tá ali disponível. O que será que ele vai tirar? Ele tá pedindo ajuda pro chat. Se alguém mandar a cal errada, ele vai querer partir pra briga. O povo tá sugerindo ali o 1. Vai no 3, o Felipe disse. Bora, Caio. Se decida. Tenha opinião própria, seu merda. E agora? E agora? Vai na fé. Não tem esse, não. É só 1 ou 3. Cadê o Caio? Ele tá se decidindo. Vai no 1, se Deus quiser. Ele falou. Abre o número 1. Agora... Merda! Já foi de beijo, seu Silvio. Tchau, Caio. Tchau, Caio Alexandre. Poxa, foi muito bom te receber, meu querido. Ele foi o quê, Roque? Ele foi o quê? Banido! Banido! Caio Alexandre foi banido da live. Ele merece! A população tá gritando. Deixa eu ver se eu consigo printar aqui o momento do ban. Olha, Xeraca Furiosa mandou um rabão. Puta, apareceu assim. 23 mensagens foram excluídas pelo moderador. Foi todas as mensagens dele. Ele foi embora. Vamos banir do jogo também, olha. Caio Alexandre. Eita, porra. O que eu fiz? Oi, tudo bem? Eu estou mostrando o meu rosto aqui do nada. Vamos banir o Caio, porra. Ô, seu Silvio. Ele não tá querendo ir embora, não, Roque. Vai ter pancadaria na porta da emissora, seu Silvio. Tchau, Caio. Tchau. Muito obrigado. Olha, tá aqui. Pronto. Foi arrebatado. Vamos ver, então, o número 3. Vamos dar uma olhada aqui. Olha lá. Era o pêssego. O povo mandou a Caio, hein? E ele foi banido, Roque. Ele ganhou ainda... Canta, gatinho. Canta. Como assim? Desbloquearam pra eu cantar? Agora não, Small. Se fodeu que eu não vou cantar agora não, viu? Nessa... Ó, você foi burro, Small. Você sabe que depois das seis, a multa come no condomínio. São seis e um, Small. Deixa de ser burro. Vai ficar pra segunda-feira, Small. Se tivesse mandado cinco e cinquenta e nove, eu tinha cantado. Tomou no rabo. Aê, agora a população, auditório. O auditório gostou? Sim. Gostou mesmo? Sim. Gostou muito? Sim. Gostou demais? Sim. Gostou pra caralho? Sim. E você, Rocky? Como é que você tá, hein? Rocky! Muito bom, seu Silvio. Até semana que vem, eu não sei. Eu também não sei, não. Eu não sei nem o que vai ser da minha vida. Eu não sei nem o que eu vou jantar. Viu? Deixa eu ver aqui o Silvio. Olha só eu. Olha eu caminhando. Olha eu caminhando. Caminhando e cantando. Cantando. Olha só. Olha só. Ah, ah. Rocky! Oh, seu Silvio. Você gosta de esgrima? Por quê, seu Silvio? Porque eu quero brigar espada aqui. Vamos brigar com essa espada? Vamos? Olha. Ai, ai. Oi, oi, Rocky. Ai, seu Silvio. Ai, 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 seu Silvio. Ai, a minha espada, Rocky. Oh, seu Silvio. Ai, 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 ai. Obrigado, desgravação. Ai, seu Silvio. Ai, Rocky. Oh, seu Silvio. Oh, seu Silvio. Ai, ai, ai. Tchau. Acabou? Sei lá. Tchau. Oi, chula. Eu vou pagar. É quando termina a live, eu pago. Viu? Vamos atumar lá. Ismael, eu vou cantar segunda-feira, Ismael. Amanhã não tem live, não. Vou anotar aqui pra não esquecer. Viu? O chula Miranda vai receber o seu pagamento. Caio Alexandre vai receber só o pagamento, mas desban não. Ele vai ficar banido até semana que vem, Caio Alexandre. Eba. E o outro também, o Brasil Pota, também vai receber o pagamento dele. Tem alguém fazendo live pra eu mandar? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não vou mandar pra ninguém, não. Vamos pras porra. Vamos pras porra. Nossa, seu Silvio. O Mo Silva, é? Tá fazendo live? Tá, seu Silvio. Ah, eu também. Ó, é porque... Deixa eu ver. O Mo Silva eu já mandei, né? Essa semana eu mandei pro Mo Silva? Não, foi o Dark. Acho que não, seu Silvio. Eu queria retribuir pro Emisul. Ou é Emisul, eu não sei falar o nome dele. Porque ele mandou pra mim e até agora eu não retribuí. Vocês querem ir pra onde? Pro Mo Silva ou pro Emisul? Escolham. Hoje tem gente aqui pra gente escolher. Eu quero retribuir. Bora? Vocês querem quem? O Emisul? O Kud falou o Mo Silva. O Emisul? O Eminorte? Então o povo escolheu. Vamos lá nele. Pra gente retribuir. Mo Silva fica pra depois, meu querido. Um abraço pra você, certo? Tem dia que não tem raid pra ninguém. Hoje tem dois. É mole. Tchau, Brasil. Até segunda-feira. Maré só. Gostou, Roque? Adorei, seu Silvio. Sempre muito feliz, né? Sua alegria me contagia. Eu sinto que tá caído, seu Silvio. Ah, é mesmo. Eu sinto, né? Sinto muito, Roque. Sinto muito. Ô, seu cinto. Sassá falou. Seu cinto? Você me chamou? Sassá falou. Meu teclado tá bugado. Vou comprar um pra você, meu amor. Tchau, gente. Vamos lá. Vamos todo mundo lá. Vai, 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 vai. Tchau, 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 tchau.